Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Danatel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minecraft Mas hoje temos um grande de um problema Quando eu falo grande, galera, porque realmente é uma matéria muito grande E ela pesa tanto no nosso mundo que acaba puxando todos os blocos pra dentro do seu buraco Vocês sabem do que eu estou falando? Ah, já sei, já sei É o estômago do Stan, é o estômago do Stan Também É, também, é o Stan Matéria escura Matéria escura Uhul, 10 por Stan Você não falou nada que matéria escura Na verdade, é buraco negro, galera Sim, hoje iremos jogar Minecraft, mas com um buraco negro nos atrapalhando a cada minuto, né? Eu não sei quando ele vai aparecer, porém, a gente vai ter que ficar no cuidado Galera, olha só, eu vou estar dando aqui uma dica pra vocês Peguem muito bloco, iremos precisar Não, eu já estou pegando aqui madeirinha pra você Já estou fazendo minhas funções básicas aqui Eu também vou pegar Oh, e o pior, galera, é que vocês não tem noção O buraco negro, ele é muito poderoso Ele consegue sugar você a muitos metros de distância, muito bloco de distância Ó, fiz uma crafting table aqui, vou colocar pra noisar Toma, ó Então, então, o dono, você está dizendo que em qualquer momento pode spawnar um buraco negro aqui na vila, é isso? Exatamente, deixa eu roubar a madeira do meu jogo Oh, 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 você quer madeira? Pode pegar, pode pegar, moço Eu divido aqui, ó Caramba, é humilde, hein, moço Humilde, até chorei aqui, hein, rapaz Até chorei aqui, hein, rapaz Sai fora, não pega a madeira Sai fora, é minha Sai Peguei, 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 peguei Ó, mas aí que tá, galera Como eu disse pra vocês, ele pode spawnar qualquer minuto Ele pode spawnar perto da gente Ele pode spawnar longe Inclusive Eu caí numa caverna e encontrei Iron Estamos na sortância, na sortância Deixa eu pegar aqui essa Galera, vamos descer aqui pra baixo Mano, o Stan, você é esquisito ou você não tem bons olhares? Eu acho que ele só não sabe usar o cérebro direito, Donão Cara, eu fiz uma crafting table do seu lado, cara, e tu fez outra Mas quebraram a crafting table Quebrou porque eu tô trazendo lá pra baixo agora, né Vem cá, vem aqui embaixo, galera Ô, Dono, não implica muito não, não implica muito não, tadinho Ele não sabe ainda como que usa todas as funções certinhas do cérebro Nossa Alguém tá pegando os aros aqui, galera Quem será que... Só concorda Só concorda e dá risada com o Stan Só concorda e dá risada, né Mas é isso, galera Ó, a gente tá construindo aqui bastante coisa A gente tá fazendo, eu vou fazer um peitoral pra mim aqui e tudo mais Pra ver se eu tanco um pouco de dano Daquela matéria escura, né, o buraco negro E lembrando, galera Quero pedir pra todo mundo que gosta de vídeos que nem esse Deixar muito like aí embaixo, né Pra ajudar a gente no conteúdo e tudo mais Então, já sabe, né, galera Deixa likezão aí Ó, eu já estou aqui com bastante iron, mano Eu acho que... Eu não vou ficar procurando tanto, não Eu vou só fazer um peitoral bis pra mim mesmo Aquele jeitão Você tem carvão aí, Stan? Eita, eu tenho só madeira, moço Pega aqui, pega aqui Pior que pode ser madeira Pior que pode ser madeira Fim, nós tá Nós tá na urgência, Fim Tá vindo um buraco negro na nossa direção Coloca aqui madeirinha, então E o iron, beleza Mano, estamos prontos Eu vou até aproveitar aqui Fazer uma pá pra mim Beleza, uma pazinha Ô, Doni, você falou que eu tava precisando de bloco, né? Sim O meu estandeiro é aquela hora, certeza Não, é sério, velho Doni, você não precisa mais de bloco Caraca, 24 madeira dá quanto? Um beck Ai, eu tô sendo puxado Ai, que isso Doni, eu tô sendo puxado Oxi, o que aconteceu? O que aconteceu? Ai, o cara... O village tá sendo puxado Oxi, o que tá acontecendo, gente? Eu tô brancelho O que tá acontecendo? O Doni, eu tô embaixo da água Eu fui puxado pra debaixo da água Ai, 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 ai Vai pra cá, vai pra cá, Doni Calma, calma Eu vou dar uma bizonhada O Doni, que ele tá me puxando muito rápido Calma Oi Ai, o buraco negro tá ali na frente Ai, calma, ainda bem que tem isso aqui Bloco, bloco, bloco Não, está Está ali Está Corre pra trás Moço Olha o buraco negro, galera Ele tá sugando Estou, você vai de base, mano Você vai de base Não, não Eu também fui Eu também fui Ah, velho Por que eu fui olhar Minhajão Minhajão Ai, meu Deus do céu Socorro Galera, não dá Não dá, galera Sério, meu É muito poder, velho É muito poder É muito forte Caramba Olha isso Galera, se eu soltar o teclado aqui Ai Calma, calma Deixa eu me trancar Calma Estou 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 Para de morrer Para de morrer Para de morrer Para de morrer Não Mano Olha Embaixo dele Ele sucou Todos os blocos Embaixo dele Alguém me puxa Minhajão Meu Deus do céu Cara, e o pior de tudo É que Ai Eu entrei embaixo da água Entrei embaixo da água também Ai Nossa Ele é muito forte O poder dele, cara Olha isso Olha isso Esse bloco que o Donnie colocou Está me atrapalhando Não Ai Eu estou embaixo da água Ele está me prendendo embaixo da água Ele queria uma gravidade tão grande Que eu não estou conseguindo, galera Nossa, eu vou morrer Eu vou de base Eu vou de base Vai Quebra esse bloco Eu vou sair pelas Peripécias Sai, Donnie Pula, Donnie Estou conseguindo Perfeito Cara Estão, cuidado É que já acabou Nossa, ele está ali Vai para lá Vai para lá Não, não Oh, Donnie Amigo Mano O Donnie é muito filântico O Donnie é muito filântico Eu te odeio com todo Mano E o pior de tudo, velho Calma aí Deixa ele para lá Eu vou morrer afogado, velho Estou morrendo afogado Cara, o meu Jão está morrendo afogado Desde aquela hora Meu menino Eita, tem impressão minha O buraco negro está ganhando mais forma Calma Ele está ficando mais grande A impressão minha Sim, olha isso Calma Eu não estou tentando te derrubar Não estou tentando Não, não Não é seu pilanta Mano Ah, está seu Mano, seu fia da mãe Fia da mãe Ai, ai, ai Mano, não dá, galera Não dá Não dá, não dá, galera Não dá Eu não consigo ficar parado no mesmo lugar Olha aquela aura Que ele criou, gente Caramba Eu quero ver A destruição Que está sendo causada Embaixo dele, galera Será? Onde está? Onde está? Onde está? Não, não olha aqui lá O miojo não mora Eu vou cair, eu vou cair, velho Derruba ele Derruba ele, meu Jão Derruba ele Não, não faz isso, miojo Amigo Quebra, quebra Eu estou vendo, estou vendo Vai lá, Stan Vai lá, Stan Sai da frente, Stan Sai, vai, vai logo Gente, eu não vou aguentar Gente, eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Gente, eu não vou aguentar Vai lá, Stan Vai lá, Stan Boa sorte Foi junto Cara, e eu estou sendo puxado novamente E esse buraco negro não Galera, alguém sabe me dizer Quando acaba esse buraco negro? Pelo amor Olha aqui Eu estou sendo sugado de volta Ai, meu Deus do céu Pelo que estou vendo Será que ele explode quando ele acaba, Doni? Cara Eu não faço ideia Vai lá, Stan Boa sorte lá, Stan Calma, eu preciso Eu preciso pegar algum bloco Ai Ai, meu Deus do céu Eu estou na risca Vem bloco Vem para mim, bloco Vem para mim, bloco Sobe Ai, ai, ai Minha joão Minha joão Tchau, meu amigo Você não vai aguentar muito tempo Ai, caramba Eu estou sendo puxado, Doni Ai Cara, não dá, não dá, velho Sério mesmo Olha esse buraco negro Pelo amor de Deus Eu não sei, Doni Eu sei que é Diminuiu Para de puxar Parou de puxar Parou de puxar Eu acho que ele vai explodir Que isso Tem vários blocos virando do lado dele Ele está ficando cada vez menor Uuuu Acabou Acabou o buraco E olha A destruição Vai lá, Stan Ah, pilatra Ô, Stan Quer dizer Ô, Doni Agora a gente pode fazer um lago aqui A gente pode fazer uma represona Para nós nadar Cara Ai Uma piscina enorme Mano do céu Que estrondo Que ele criou O bom é que ele mostrou Alguns lugares Que tem aqui na caverna Por exemplo Esse daqui, ó Caramba Que tem minas aqui perto, galera Olha que louco Sim Caraca, mano Caraca Então Agora, galera Vocês viram, né Vocês tiveram Uma leve De uma ideia Do que que acontece Quando eu tenho um buraco negro Aqui no Minecraft, né E outra Eu perdi todos os meus blocos Já que eu fui sugado Lá pra dentro dele, né Eu meio que morri Não tem como aguentar A pressão lá dentro, galera Então Eu fiquei três horas pegando madeira Exatamente Vejão Você ficou A toa, meu querido Você ficou a toa E precisamos de mais madeira E agora está de noite Galera, pelo amor Ó, vamos fazer o seguinte, véi Vamos voltar lá naquela vila Vamos pegar a cama De algum villager lá Dormir juntinho com ele Porque Imagina De dia A gente já passou Esse sufoco inteiro Entendeu? Sufoco inteiro Imagina de noite Nossa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Então vamos lá Vamos correndo lá Pra nossa vila Eu já vou dormindo Vocês estão subindo aí, né Sim, tô subindo Tô subindo, tô subindo Beleza, mano Vamos pra vila Vamos dormir E vamos esperar ficar de dia, véi Pronto, galera Já dormimos já E voltamos aqui Cara, olha o tamanho Dessa destruição E galera Eu, olha Eu quero falar pra vocês Que se vier mais um buraco negro A gente tá ferrado Porque eu não tenho um bloco nenhum Não, então Ué, mas Ô Tony, eu fiquei três horas Pegando bloco pra tu Ô, o Instan tá roubando meu bloco Ah, eu não furtei nada Tó, pega aqui Eu vou te dropar metade que eu tenho Tó Ah, meu bloco caiu lá embaixo, véi Sério? Mano, ó Vamos ser ligeiros Porque a gente não sabe Qual que vai ser o tempo, velho Porque, galera Já acabou de spawnar um E vai ficando cada vez mais rápido, né Então Ô, Instan Você tem algum ferro aí? Alguma coisa? Cara Eu tenho uma picada de ferro Eu quero Picada de ferro? Nossa, de ferro eu não quero Mano, eu preciso de De uma pá, velho A gente precisa de bloco Vamos pegar terra mesmo Que é o que tá mais acessível aqui no momento, né Vai, vai Pega um monte de terra Cara, a gente precisa pelo menos Umas 40 terra, véi 40 terra Ô, Doni Ó, eu não sei se você viu Mas, ó O buraco negro, ele pegou um monte de bloco, né Eu podia fazer uma parceria com ele Falar com ele E aí, parceirão Dá uns blocos aí pra nós e tal Será que vai rolar? Será que vai rolar, véi? O buraco negro aí tá mais pra Pelo amor de Deus É o inimigo, né Eu tenho uns bloquinhos aqui, ó, Doni Cara, eu acho que já peguei bastante bloco Já tô com bastante terra já Já tô com 31 já Ia ser bom Uns 40, né Pra puxar Então eu já tô com bastante terra Vai pegar mais uma 40 aí Fechei 40, vai Eu também dei madeira bruta aí pra tu Só se olhar aí Ah, madeirinha bruta aqui Daquele jeitão, né Bonitona Toma, toma aí, fi Ó Eu acho que a gente tá pronto, véi Ó, 40 terra Alguns packzinhos aqui De madeira Eu acho que Pega mais aqui, moço Oi Opa, por que que estamos sendo puxados? Gente Eu não tô acidente Ah, cara Por que que tem um buraco negro sendo formado na vila? Ah, ô, ô, ô Ah, não Ô, Doni, deu ruim Não, não, Doni Não pense em fazer isso, Doni Não Tá, Stasinho É eu ou você Ai, não Usa madeira, usa madeira Mulher madeira Caramba Mano O que que está acontecendo, gente? Ai Vai, Donizinho, vai, Donizinho Nossa, olha Azul ali Tudo sendo sugada, moço Olha aquilo Então, cara Olha aquilo ali Olha aquilo, está aqui Da hora Vai, vai Filantra, velho Filantra, velho Eu tô nele Mano Agora o desafio É de quem ficar mais vivo Mais rápido, né? Cara, a impressão minha Já tá diminuindo Gente Vai, está Gente, ele já tá Ele já tá diminuindo O que é isso? Deixa eu jogar aqui perto pra ver Ah, diminuindo vírgula Diminuindo vírgula Galera Eu sou o cara mais forte Não Eu perdi o desafio Velho Oi, a impressão minha O impressão minha sumiu Ele sumiu? Ué Gente Esse foi bem mais rápido Ele desapareceu Cara, esse foi muito rápido Muito rápido mesmo, velho O que que aconteceu? Eu não faço ideia Cara, ele quebrou bem pouco Ele quebrou bem pouco do que o normal Mano Ele não destruiu nada Que isso? Ele não acabou com nada Esse buraco negro aí Ele era amigo, Doni Foi amigo Esse daqui, galera Ele ficou com dó da vila, velho Mas dó muita não Porque, cara Ele destruiu muita coisa Olha essa casinha aqui, velho Nossa Essa casinha ficou pela metade Mano Que insano Galera Conseguimos aqui Na verdade não, né? O Donizinho não sobreviveu Tanto tempo assim não Aqui na vila, tá ligado? Mas é isso, né, galera Fazer o quê? Ó O vídeo vai terminar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa muito like, galera E até a próxima Valeu Falou E o Donizinho tá saindo Fui E o Donizinho tá saindo